Esperou a semana inteira Seu cara lá busca as amigas Foi pra balada, toma pinga Sentado no colo, leitado no chão Pagando calcinha, perdendo a noção E o copo? O copo ainda tá lá Sentado no colo, leitado no chão Pagando calcinha, perdendo a noção E o copo? O copo ainda tá lá Swing aí! Esperou a semana inteira Seu cara sexta-feira A solução não fez o bem Agora ela tá solteira Já independente Sua mãe gerenciada Que ela faz de novela Ela pega seu carro Ela busca as amigas Vai pra balada, toma pinga Quero ouvir? Sentado no colo, leitado no chão Pagando calcinha, perdendo a noção E o copo ainda tá no mão Sentado no colo, deitado no chão Pagando calcinha, perdendo noção E o copo ainda tá na mão Sentado no colo, deitado no chão Pagando calcinha, perdendo noção E o copo ainda tá na mão Sentado no colo, deitado no chão Pagando calcinha, perdendo noção E o copo ainda tá na mão E o copo ainda tá na mão